Música Olá! E o frio retornou à região. Amanhã desta quinta-feira deve ser gelada em algumas cidades como Novo Hamburgo, Parobé e Gramado e à tarde o sol deve elevar as temperaturas, que não devem ultrapassar os 17 graus. O Vale dos Sinos conta com sol ao longo do dia. Por lá, a mínima é de 5 e a máxima de 17 graus. Dia ensolarado deve predominar no Vale do Paranhano. Os termômetros oscilam entre 5 e 16 graus. Sol na maior parte do período no Vale do Caí, com mínima de 5 e máxima de 16 graus. A região das Hortências deve contar com sol entre poucas nuvens ao longo do dia. Lá, a mínima será de apenas 3 graus e a máxima não deve ultrapassar os 12. O Litoral Norte conta com sol nesta quinta-feira. Os termômetros devem registrar mínima de 8 e máxima de apenas 14 graus. E em Gravataí o tempo não difere muito das outras regiões. Por lá, o sol deve brilhar ao longo do dia e as temperaturas oscilam entre 6 e 15 graus. Uma ótima quinta-feira pra você! Tchau!